Um dia lindo, almejo eu encontrar A eterna glória que prometida está Doce, alegria, posso então eu sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um salão vou cantando Cantemos todos, Ele é nosso Senhor Ele veio ao mundo pra se amar te dar a paz Ele foi tentado e não pegou jamais Sua vida foi exemplo de amor Cantemos juntos, Ele é nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um salão vou cantar Cantemos todos, Ele é nosso Senhor Oh aleluia, Ele voltará Oh aleluia, vai me levar Oh aleluia, Ele voltará Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um salão vou cantar